Música Três municípios do Espírito Santo vão receber 3 milhões e meio de reais do Ministério da Integração Nacional para obras de defesa civil. São eles São Roque do Canaã, Santa Leopoldina e Domingos Martins. Os recursos serão usados para a recuperação de danos causados por enchentes nessas regiões. Já no Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Pardo vai receber 680 mil reais para obras de recuperação de danos causados por chuvas de granizo na região. De Brasília, Leandro Alarcon.